Nossa senhora, esse é grande, vai precisar de Passaguá. Bom, hein? Mais uma vez eu vou descer o barco na Vila dos Artistas, em Piracaia. Vou pescar na represa do Jaguaribe, aquela pertinho de Bragança Paulista. Quem quiser descer o barco, o caiaque aí, eu passo o telefone do Claudio, que é o administrador do local. Eu deixo o link do nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo, é só me procurar lá que eu passo o telefone do Claudio. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou o Augusto Mestieri, você está no canal Pescólatras, o canal de quem é viciado em pesca. Esse é o vídeo da pescaria que eu e o Márcio fizemos no dia 26 de julho de 2024, agora, na represa do Jaguari. Ali pertinho de Bragança Paulista, a gente desce o barco no Piracaia, como vocês já sabem. Agora, você pode pegar o Passaguá? Porque é uma trairona gigante. Tem que pegar uma traíra, coisa linda. Traíra gigante. Traíra maravilhosa. Rapaz, olha. Que traíra linda. Nossa senhora, essa traíra é maravilhosa. É enorme. Será que a gente vai conseguir tirar? Ai, meu Deus. É grande, hein? É grande. Uh, quase. Quase. Nossa, solta a mão de... Uma lapa de traíra. Rapaz! Olha a lapa de traíra. Oh! Oh! Olha que peixe lindo. Mais de quilo. Com certeza. Ele pegou na isca... Essa isca... É uma isca tweet bait. O trabalho dela é totalmente diferente. Depois eu vou... Vou mostrar lá no... Perfeito. Nosso grupo. Olha a isca. Olha a traíra. Essa traíra é grande, hein? Meu Deus. Olha o tamanho dessa traíra. Faz tempo que eu não vejo uma traíra dessa pegar. Nossa, cara. Depois eu vou mostrar a isca. Um. Ah. Dois. Quentinha, quase. Ah, cinquenta, pelo menos. Mas pra uma traíra de entrar, é porque eu... Olha a isquinha. Tão fraco, hein? A isquinha é essa aqui. Depois eu ponho o link na descrição do vídeo. Faz uma foto aqui, que isso aí vai ser capa do vídeo. Você conseguiu... Faz uma assim, isso. Olha os dentes da traíra. Olha os dentes dessa traíra. Traíra grande mesmo. Aqui é só dar um toquezinho. Olha lá, rapaz. Foi embora. Perfeito. E pegou. Pegou. Não dá pra saber, eu acho que não. Mais rápido. Olha a tucuninha. Ó, bonitinha, hein? Opa. Tá aqui dentro já. Ó, aqui. De novo. Na tweet bait. Hoje é o dia da tweet bait, hein? Isca mais lenta. Trabalho muito, muito lento. Olha que peixe lindo, super saudável. Vamos soltar ele. Aqui eu preciso tirar isso aqui pra poder soltar. Sem aparecer outras coisas. Agora sim. Foi embora. Ó, como é que eu... O trabalho disso. Eu vou mostrar o trabalho, porque tem gente que nunca viu. É diferente o trabalho. É uma isca parada, ó. Bem parada. De vez em quando você dá uns toquinhos pra ela dar uma subidinha. E é o que tá dando resultado hoje. Não consigo abaixar muito a isca, porque se eu abaixar essa isca, pega muito em rosco, né, Márcio? Aqui pegou. Pegou outro. Ah, eu falei. É a isca, cara. É a isca. É a isca. É a isca do dia. Lindo peixe. De novo nessa isca aqui. Indo pra vida. Já foi embora. Opa, pegou. 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 Tá difícil trazer. Ah, é o... Ó. Pegou mais um. Hum, entrou aqui embaixo. Ah, tá aqui. Já saiu. Ixi, enroscou e aí já era. Não, não bateu. Não pegou. Será que era pra ir? Não. Era tipo um naré, velho. Mas não pegou. E olha que era pra pegar, hein. Bem cadenciado, mas bem, ó. Tá vendo? Bateu. Pegou. Pegou. Superfície já, ó. Azul. Azul. Ó, pequenininho azul. Ó que peixe lindo. Lindo mesmo. Ó, o peixinho lindo, 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 lindo. Um azulzinho. Maravilhoso. Quero ver se eu acerto agora de mostrar a saída dele. Vai pra vida, hein. Mergulhou, foi. Ó, ali tem peixe que bom, ali, ó. Aqui tá parecendo mais traída, viu? É, né? Parou. Você vê, eles têm aqui, eles estão aqui, né? Ó, pegou. Pegou. Bonito, hein? Você tá com a frição muito baixa. Oi? Deixa eu pegar um passaguá. Ó, tenta passar pra cá. Eee, bonito peixe. Ó, Márcio. Azulzinho, ó. Azulzinho na puguinha, rapaz. Na puguinha. Ó. Ó. Aí, ó. Puguinha de novo. Bonito azul. Ó, Márcio e seu tucunaré, puguinha, tudo certinho. A mini pugaché vizinha, mas não é, né? Não. Mas é o apelido da isca, né? Uma hora a gente sabe o nome dessa isca, a gente passa. Mas também vai ter link na descrição do vídeo. As iscas que capturarem hoje no inverno merecem, né? Porque não é fácil capturar peixe na superfície, nem... Ó. Quer passar aqui, ó? Isso. O Marcel vai soltar o bichinho dele. Foi embora. Ó, bateu ali. Mas é minúsculo, bateu. Minúsculo, 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 minúsculo. Pegou. Pegou. Ixi, quase. Bonito a pegar, né? Não, não. Essa aí é fantástica. É porque a única que fazia... Você vê aquela... Ó, bateu ali. Pegou. Pegou? Aí, é bonzinho, hein? Tive que tirar de lá porque... Já passa água? Não, acho que não vai ser necessário. Ó. Bonito, hein? Bonitinho. Olha, rapaz! Azul, outro azul. Língua, língua, língua. Deixa eu jogar. Aí, se eu for fora... Olha que peixe... Bonito. Olha que peixe bonito. Tá prateado o peixe, né? Prateado. Ó, tá com mordida aqui... E mordida aqui, ó. Uns buracos. Estranho, né? Vamos lá. Vamos soltar o bonitão aqui, ó. Mais um na superfície, hein? Pegou? Pô, não deu tempo de soltar o meu... Levanta a vara. Aqui que não é fácil tirar, não. Tá muito solta essa frição, não tá, não? Ah, tá aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Levanta a vara, levanta a vara. Ó. Esse é amarelo, mas... Meu, briguento, hein? Briguento. Briga. Ó. Pescador Márcio. De novo com a isca preferida dele. Esse aí não... Amarelo, que lindo. Esse aí... É o rei das puguinhas. Não é pulga de pulga, tá? É pulga de pulgacheve, viu, pessoal? Olha isso, que lindo, ó. Puguinha. Deixa eu até tirar pra você. Ó, a isca é essa aqui, ó, pessoal. Ela trabalha igual uma pulgacheve cobra 60, só que ela é menorzinha. Isso. Onde você quiser, só me avisa pra eu ir acompanhando você. É lindo o peixe, lindo o peixe. Olha. O que foi? Foi? É que nem eletricidade, né? É uma coisa que você não vê. Ó, bateu. Bateu. Ó, que porra. Bateu. Pegou. O cantinho dela veio... Olha, tá azul da cor da água. Azul da cor da água. Olha que lindo. Eu já vou soltar ele aqui, porque ele já começou a pegar. Ó, pegou nessa isca aqui. Depois deixo também o link na descrição, essa de boquinha aberta aqui. Ele está caçando ali. Ali pode jogar a superfície, viu? Não tem nada. Vamos ver se ele vem pra cá. Ó, pegou. Hum, pegou. E é bom, hein? Bom. 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 Nossa, é grande. É. Ah. Eu acho que tirei já do toco. Ele está aqui embaixo. Ó, é bom, bom, bomzinho. Bom. Ô, rapaz. É que porque lá... Olha isso. Não é grande, mas... Nossa, do jeito que estava... Longe ainda. Estava difícil de pegar, viu? Olha que peixe lindo, 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 lindo. Lindo peixe. Merece viver agora, já. Nem perder muito tempo, né? Isso. Foi embora. Foi embora. Pegou. Nossa senhora. Essa é grande, hein? Aí ainda não é? Não. Essa é grande demais. Nossa senhora. Essa é grande. Vai precisar de Passaguá. Bom, hein? Bom. Deixa eu desligar aqui o motor elétrico. Nossa senhora. Meu Deus. Essa é grande, 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 grande. Peguei na Twitchbait. Olha o tamanho dele. Meu Deus. Você viu o tamanho desse peixe? Eu ainda não vi. Nossa. É grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Esse aí é top, hein? Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse peixe. Coisa linda. Esse é para aquilo também. O tamanho desse peixe. Coisa linda. Olha o tamanho desse peixe. Olha o tamanho desse peixe. Coisa linda. Não, é sempre deitado. Tá feio ali. Tá? Que azul lindo. Que briga. Cansou muito na briga, né? A pessoa que mata um peixe desse. Aqui ainda mais em Bragança e coisa. É a raridade, né? É. Não, não é que é. Meu, é uma matriz. Ou é, né? É. É um peixe que não... Tranquilo. Tá de boa. Já percebeu. Põe embora. Ah, que maravilha. Bom, pessoal. Foi uma pescaria bem difícil logo na parte da manhã. Depois a gente começou a acertar os peixes. E até que tiveram bastante ação. Eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de todos os equipamentos que a gente usou. Os links para iscas, para as carretilhas, enfim. Tudo que a gente usou vai estar na descrição do vídeo. E eu vou me despedindo de vocês com essas solturas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Aproveita para se inscrever no canal. Aproveita também para entrar no nosso grupo do Telegram. O link também estará na descrição do vídeo. Tudo de bom. Ótimas pescarias. E até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais. E até o próximo vídeo.